Olá, estudantes! Espero que vocês tenham se deleitado com a aula da professora Kathleen, que teceu reflexões sobre o contexto atual da nossa sociedade e, portanto, agora para aprofundar mais um pouquinho o tema, refletindo sobre as brechas digitais e a democratização do saber e, com certeza, esses conteúdos favorecerão o desenvolvimento dos projetos integradores de vocês. Contaremos com a colaboração, mais uma vez, da professora doutora Kathleen. Olá, estudantes! Tudo bem? É muito bom estar com vocês novamente. Hoje nós iremos estudar os conteúdos relacionados à brecha digital e democratização do saber. Então, na aula de hoje, retomaremos algumas características dos nativos e imigrantes digitais que foram pontuados pela professora Vera. Nessa charge, nós apresentamos uma situação bastante cotidiana das salas de aula, seja na educação básica ou no ensino superior, que é a utilização do dispositivo móvel para tomar uma nota, para salvar uma informação. Então, a professora pede para que os alunos copiem do quadro a informação e, rapidamente, esses nativos sacam o celular e tiram uma foto. Então, isso demonstra o quanto os recursos tecnológicos e, principalmente, os dispositivos móveis, eles fazem parte do nosso cotidiano. São as extensões do nosso próprio corpo. Enquanto a professora imigrante digital, nem sempre ainda encara essa utilização com tanta naturalidade. Uma vez que ela não nasceu numa era digital, nasceu numa era analógica e tem se apropriado aos poucos desse recurso, pensando aí nas suas necessidades dentro da vida acadêmica e também do mercado de trabalho. Então, essa situação, ela marca bastante a nossa sociedade contemporânea e nos aponta algumas reflexões muito importantes, porque, muitas vezes, situações como essa intimidam o professor. Como que eu vou apresentar um conteúdo, sendo que ele está lá portando um dispositivo móvel e pode, muitas vezes, acessar um conteúdo que, até mesmo eu, enquanto professor, desconheço. A professora Juana Sancho Gil, uma pesquisadora da Universidade de Barcelona, tem uma frase bastante interessante a esse respeito. Ela diz que, mesmo sendo nativos, há que se aprender a língua. O que isso significa? Que, embora esses estudantes tenham nascido numa era digital, isso não significa que eles não tenham mais nada para aprender e nem que eles saibam empregar as tecnologias digitais da informação e comunicação dentro do seu processo de ensino de aprendizagem. Nós observamos, e vocês também devem observar isso dentro da casa de vocês, nas situações de trabalho e estágio, que os alunos utilizam os recursos com muita naturalidade. Hoje, nós observamos as crianças pequenas, até mesmo os bebês, utilizando as telas touch com muita naturalidade. Mas isso não significa que, no futuro, eles saberão empregar essas tecnologias de modo intencional e de um modo que favoreça e enriqueça esse processo educacional. Então, nós não podemos ter medo de ensinar os nativos digitais, muito pelo contrário. Nós precisamos assumir essa responsabilidade enquanto professores. Eles possuem mais habilidades? Sim. Eles têm mais facilidade em operar esses recursos? Com certeza. Eles já nasceram com o teclado na mão, com os tablets na mão, os celulares. Mas somos nós, professores, que somos dotados do conhecimento acadêmico e que vamos direcionar a utilização desses recursos. Como que esses estudantes podem explorar de modo produtivo e significativo todo o potencial que a internet e tantos outros recursos nos oferecem? Quando nós pensamos entre migrantes e nativos digitais, nós temos um fenômeno chamado de brecha digital. Essa brecha, ela sempre aconteceu na nossa história. É muito comum nós ouvirmos, por exemplo, os nossos avós dizer, ah, na minha época era assim, na minha época era melhor. Isso demonstra uma brecha cultural, uma brecha temporal. E hoje nós podemos dizer que existe também uma brecha digital. Ou seja, há uma diferença entre os conhecimentos relacionados às tecnologias, entre professores e estudantes e também entre pais e filhos. Quando nós pensamos nas relações familiares, isso se torna ainda mais problemático, porque muitas vezes os pais desconhecem esses recursos tecnológicos e não conseguem supervisionar adequadamente aquilo que as crianças e que os jovens fazem. Nós sabemos que hoje nós podemos encontrar qualquer conteúdo na internet e que é muito fácil acessar conteúdos impróprios ou inadequados para determinada faixa etária. Quando nós pensamos na questão educacional, essa brecha entre professores e estudantes pode muitas vezes desestimular a utilização da tecnologia. Eu posso levar para a sala de aula um recurso que muitas vezes os meus alunos já conhecem, eles já exploram em outros cotidianos, mas é nosso papel enquanto professor direcionar, atribuir objetivos para essa utilização, para que ela não seja meramente um passatempo, o jogo pelo jogo, mas tenha um significado dentro do processo de ensino-aprendizagem do meu aluno. Quando nós olhamos para os conhecimentos dos nativos digitais, nós observamos que eles têm muito mais habilidades nas ferramentas comunicacionais, como Facebook, Snapchat, YouTube, WhatsApp, Instagram e tantos outros que vocês devem conhecer até melhor do que eu. Porque eles conseguem rapidamente fazer um vídeo, subir no YouTube e compartilhar com os amigos. Mas quando nós pensamos nas ferramentas mais operacionais, aquelas que de fato permitem a produção de algum conteúdo, como o Prezi, o pacote Office e outras tantas plataformas que permitem a produção de questionários, mapas mentais, animações, nós observamos que essas habilidades, elas não são tão fortes assim. Muitas vezes eles não têm paciência e nem a dedicação de explorar a plataforma e de buscar descobrir como funciona cada ferramenta. Nós observamos que é sempre uma exploração muito por tentativa e erro. Eu tento uma vez não deu certo, eu tento de novo, se não deu eu desisto. Então, isso reforça mais uma vez a fala da professora Ruana que eu apresentei anteriormente. Que mesmo nativos, nós precisamos ensiná-los a compreender essa língua digital, a utilizar esses recursos de modo produtivo. Hoje, os conteúdos acadêmicos, eles proporcionam uma nova relação com o saber. Hoje, o saber, ele não se dá apenas dentro da sala de aula, entre quatro paredes. Eu não preciso mais ir até a biblioteca da minha cidade para fazer uma pesquisa. Eu faço isso em qualquer lugar. No banheiro, na cozinha, na praça, no supermercado, qualquer lugar que tenha conexão com a internet. E isso leva a uma capacidade muito importante dentro do século 21, que é a capacidade de aprender a aprender. Eu preciso aprender a usar a ferramenta para, a partir daí, conseguir me apropriar de um conteúdo. Então, hoje, os conteúdos sistematizados, eles são muito importantes. O saber historicamente produzido, ele sempre vai ser muito valorizado. Mas eu preciso, muitas vezes, ressignificar como esse processo vai acontecer. Não posso pensar mais em processos educacionais muito lineares. Mas eu preciso pensar em processos que tenham relação com o cotidiano do meu estudante. Isso leva a um fenômeno muito importante, que é o da democratização do saber. A informação, o conhecimento, hoje, ele está em todos os lugares. Não só dentro das academias, das universidades e das escolas. Então, é possível que pessoas que, muitas vezes, não tenham tido a oportunidade de frequentar ambientes mais culturais e eruditos, digamos assim, tenham a oportunidade de vivenciar esses conteúdos, de terem contato com esses conteúdos de algum modo. Então, nós vivemos uma era dessa democratização do saber, mas os estudos indicam ainda que nós não aproveitamos toda essa informação disponível, todo esse conhecimento que está aí dentro da internet e que precisa ser pensado e refletido. E para finalizarmos, então, a aula de hoje, eu trago essa imagem que ela faz muito sentido dentro do contexto atual. Que são os processos pelos quais a informação precisa percorrer para que, de fato, ela se torne uma experiência significativa. No primeiro quadro, eu tenho a informação, que são os conhecimentos isolados, que eu posso ter aprendido numa aula, eu posso ter aprendido assistindo um vídeo, lendo o livro. Eles são pontos isolados. Essa informação, ela precisa ser sempre transformada em conhecimento. Ela precisa se tornar uma estrutura cognitiva, de fato, para que ela faça sentido dentro da vida do aluno. Se eu perguntar para vocês, por exemplo, uma vivência lá da educação básica de vocês, que vocês tenham de modo bem vivo dentro da memória, eu tenho certeza que vocês vão se lembrar de alguma atividade que foi feita na prática. Uma experiência em um laboratório, uma roda de conversa, uma apresentação de teatro. E isso acontece porque saiu do nível da informação. De fato, você conseguiu aplicar esse conhecimento. Isso se tornou, de fato, uma estrutura cognitiva. Hoje, os teóricos mais contemporâneos vão dizer que essa transformação, ela não basta. Mas eu preciso pensar na experiência, na vivência. Eu preciso romper barreiras, romper paradigmas. Então, eu preciso pensar essa informação, transformá-la em conhecimento e conseguir aplicar isso na prática para que isso extrapole o cotidiano da escola. Se eu aprendo conteúdo de física, química, matemática, eu preciso saber qual que é a função disso dentro do meu cotidiano. Aonde que eu vou aplicar isso? É só a partir desse processo que a sala de aula vai deixar de ser um ambiente tão monótono para os nossos estudantes e, sim, vai começar a ser um ambiente ativo, significativo e de muita aprendizagem. Bom, a partir dos conteúdos apresentados na aula de hoje, eu espero que vocês fiquem mais atentos aos comportamentos dos nativos e dos imigrantes e pensem bastante na proposição das práticas pedagógicas. Vocês que estão pensando os projetos integradores, tentem identificar dentro do cotidiano da escola quais são essas brechas e como, de repente, nós podemos aproximar mais os conhecimentos entre nativos e imigrantes digitais. Muito obrigada e até a próxima! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto